E cá estamos, cá estamos, neste dia 27, hoje é dia 27, e eu disse aqui aos meus amigos, vamos, já é um bocadinho tarde, mas olha só, neste momento são, deixa-me ver aqui no relógio que o pau da onda me deu, são 7 e 25, 7 e 25, portanto, isso vamos, embora já mais tardinha, mas vamos comer uma cozinha, é, comer uma cozinha, os figos estão se acabando, os figos e coisa, e a gente temos que aproveitar, é que o verão também está se acabando, isso agora já, já estamos no fim de agosto, isso é mais uns 15 dias e, e começa para aí já o tempo a haver, por isso há que aproveitar, há que aproveitar, curtir a vida, que isso, 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 isso não está para, isso não está para graças. E aí então, olha, já temos aqui o Leonel aqui a, a meter, a pôr a mesa, e mais a, a Filmona, a Filmona não, não é só cantar, é também a trabalhar, vai-se embora a Filmona, que é que é como é, Filmona, meta-se a mesa aqui que me dá, Filmona. Terra partida, sim senhor, a terra mesmo está a ficar partida mesmo, que os seres humanos, a maneira que eles estão, está a ficar meio partida. Olha eles, olha, e quando eu estou, vem logo o pessoal cheio de material nas mãos, a gente precisa das mãos cheias de material. É, mas fizeste bem, fizeste bem, tu foi a melhor coisa que vocês fizerem, foi trazer coisas boas para a gente. Olha, a batatinha doce. E caramba, a coisa, a coisa, agora sim. Agora sim. Ah, agora sim. Onde está o Ivo, está o nosso senhor também. Onde está o Ivo e a Andréia. Isto já está frio. E aí, pão disparado. Já viste aí. Olha, isto é uma batata doce que chega aqui ao meio. E só essa batata dá para um gajo comer toda a semana. Para a ceia de São João. É, para a ceia de São João. Dá para comer toda a semana uma batata dessas. E cá temos os nossos amigos também aqui, o Manuel e a Fernanda. Estão em ação e a gente que alcadia também, a gente vai fazer lá um party em casa deles. Que eles fizeram uma promessa, enquanto eles forem vivos, em que seja daqui a 50 anos, sempre para fazer um party todos os anos. Mara, e que eu devia-se fazer bolos daqui a 50 anos. Acho que era de 100 anos, até 100 anos. Até aos 100 anos, é que ainda dá tempo para... Depois dos 100 anos, olha, estás perdoado, não precisas fazer mais. Os 100 anos, eu sou de Bangala. É, olha, a gente precisa de saúde e alegria. Que o mundo está a precisar bastante de alegria e as pessoas também. E isto é as melhores festas que se pode fazer agora. Consola, consola que o verão está se acabando. E o Leonel vai fazer ali, vai ser como o pão que o nosso senhor partiu. É, é. Vai partir, vai para toda a cidade. A coisa vai, a coisa vai. O Leonel sabe trabalhar muito. É cá, é cá só dou a máquina para... É cá só dou a máquina para filmear. Máquina para o fone, porque a coisa vai bater. É, é cá, é, é, vem acompanhado com a minha máquina com a telemóvel. Eu não posso trazer nada nas mãos. É, nem sequer a carteira não os vejo. Calma, calma. Olha, a nossa. Olha, a nossa. Aí depois vai fazer um tchinchinho aí. Faz um tchinchinho. Um tchão-tchão. A seguir, eu vou para o estúdio, mais a Fluminha, cantar como os pássaros no Ramassal. A Flumana não faz isso para mim, os pássaros a miar, é um disparado. A Flumana não faz isso para não trazer, mas dessa vez, traz cá alguma coisa. Eu hoje, debaixo de tanto trabalho, ouço uma voz, não te esqueças de fazer uma boa ação ou outra, há alguma coisa, a quem precisa, ou melhor do que isso, a quem merece, e eu, a quem merece, quem é que mais merece do que eu? O Ivo, mas o Ivo merece, se merece, poça, mas é todos os dias, todos os dias eu mereço. Portanto, se queres ser feliz todos os dias, todos os dias, tens que dar qualquer coisa ao Ivo, que o Ivo merece. Não, ora, quem ouve a voz de Deus está-se consulando. E até que ele é, já passei por lá hoje, não é mentira, ele tem o Sagrado Coração de Jesus à frente da sua porta. Já viste como é, é, é. Muito gelo. Muito gelo. Já viste. Mas não é capaz de passar um paninho, não é? Ah, Fulmana, deixa-te estar quieto. Olha, 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 tens ali um homem, um profissional dos suestes, oh, tu não que fizeste esse? Este não. Este é sempre um homem. Ah, eu só faço este, não é? Ah, mas este é o Manoel dos suestes. O Manoel oferece-me um suesto, só que o meu suesto nunca sai com o material. Não sai. Ou recebe a material. Nisso aqui é pra apanhar figos, nisso aqui é pra apanhar figos, já vieste com ele, oh, se eu uso. Já vi já. Já vi uma vez ali, oh, os oracaios e os fios. Ah, para isso consola, para isso consola. Só para tirar de saco de fios. E abre esses figos, abre essas coisas, é, mete material. É um alatinho, é um alatinho de Santa Catarina, isso aqui. Isso é do melhor que é. Ah, abre isto tudo, abre isto tudo. Eu estou como um pequeno que quer ver os brinquedos da escola. Eu estou como um pequeno que quer ver os brinquedos da escola. A netinha quer uma vez. E põe o queijo aqui em cima. Olha para isso. Parece bem, parece bem. Com molho cru. Vocês pensem que escolhiam uma cantadeira assim à toa? Eu disse não. Essa cantadeira tem um armazém. Tem um armazém. Isso é tudo estudoado então como é. Está agressado. Não. Eu ia escolher uma cantadeira pobre. Estava bem amanhã. Eu vou-me fazer de casa. Eu vou-me fazer de casa. Eu vou-me sentar. Oh Fernanda faz-te de casa e senta-te na rua. É mesmo? É mesmo? E ainda temos aqui figos. Graças a mim. Isto é muito disparado. Olha que mesa. Olha que mesa farta. Isto é lindo. Isto é lindo. Olha o atum. Está chegando. Obrigado. Oh Senhor. Oh 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 oh. Pelo amor que sabes dar. Oh 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 oh. Só tem Deus quem tem amor. Oh 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 oh. Só tem Deus quem sabe amar. Consola. Isto não precisa música. A música está aqui. Está. O uivo mais que lá o põe a move. Olha as uvas olha. Olha as uvas olha. Não tinha de cheiro mas eu escolhi essas para ti. Não tem de cheiro não. O uivo tão para isso é bom. Ou isto é mesmo como é tu dizes nisso que é o rei Dara. Olha uma coisa melhor do que isto. Uma mesa a última da hora desta maneira. Oh me isso consola. E então com um pessoal bom com mais que má gente. Ele ligou para a gente era 6 horas. Com um pessoal bom com má gente. Oh Fernanda vem aqui aos pesqueros. Um estiguismo. Não precisa muita coisa. Não precisa. Não precisa. E ainda melhor é aqueles que chegam sem ligação. Sem ligação. Não. Não. Tu. 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 Esses são apanhados-me com a mim. Esses sem Deus me leu. O tempo hoje estava meio fresco mas não ouviste uma voz. Vai. Vai Fernanda. Vai até aos pescoutos. Eu hoje vim que vi que achei que tinha menos carros. Vai até aos pescoutos e vai que estão a surpresa mas não te esqueças de vão as melões. Tu veste sorte que a André ainda estava aberta. Oh Manoela a coisa vai Manoela. O carinho sempre vai. Consola-me. 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 É uma maravilha. Muito bom. O mundo precisa de alegria. Olha um brinde. Olha um brinde. Vamos embora pá. Um brinde. A nossa saúde pá. Que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas. Puxa-se. Que esta amizade nunca fique viúva. Que esta amizade nunca fique viúva. Que as nossas mulheres nunca morrem. E que a Fernanda cumpra sempre a sua promessa de todos os olhos fazer os rios. Que a gente vai via rola. António António. Oh António António. Eu era que os roupas da gente. Anda cá. Eu aguento-te aí. Tu hoje veste na junta hein. Filha da ma... A coisa vai. A coisa vai. A coisa vai. Na armerinha. Eipa, isso consola, isso consola. Mesmo com esse fusquinho cá, consola onde? Está aqui com a luz. Oh, Flumana, a seguir vais cantar em mazeu. Oh, Flumana, a seguir vamos para o estúdio. A gente vai partir a carroça toda, pá. A gente vai cantar o tu, é? Temos lá várias canções, estou a precisar de ti com disparate, tu não tens aparecido. É, pá, parabéns. Tu não tens aparecido. Não tens aparecido, porque tu nunca paras em casa. É, o mamãe, todos atinham. É, para não chegar lá, não é, mas a carrinha vão-me embeira. Elas trabalham, todos trabalham na casa do mamãe e pronto. É só restaurante, só restaurante. É, uma mesa é desta maneira e a ver o pôr-de-sol. Caré, é assim, caros amigos, é assim. Aqui neste dia 27 de agosto, o mês está terminando. E temos aqui um pôr-de-sol. Ali o pico Matias-Semão nos altares. Mais para ali é graciosa. E é o pôr-de-sol aqui nos biscoitos. Hoje choveu aqui um bocado na Ilha Terceira. A tarta ainda está muito calor, mas está bom, está bom. Estou aqui em mangas de camisa. E temos aqui com os amigos, aqui a acabar o final do dia. Aqui com fruta, com queijo, com latas de atum, com figos, com ameixas, com meloas. Com batata doce, ameixas, o que é que a gente quer melhor? Isso é um luxo, isso é um luxo. Olha como a fulmana trata bem de mim, olha. Eipa, isso é... Não é sequer os roéis, não é sequer os roéis. Oh Fernanda, algum dia esperavas que a gente, no final desse dia, já viste como é... Já viste como é o Nosso Senhor, o que é que separa a gente? Oh, o destino, destino. Que a gente, no final do dia, aqui está aqui comigo sentada. E o contra-homes, é verdade. Oh, o porto-sol. Olha como ele está arregaladinho. E o sol voltou a brilhar, trouxe para mim o calor... Eu vou meter essa música mesmo, o sol voltou a brilhar. E o sol voltou a brilhar... Nem ciúmes te mereço, mas se me tens a teu lado, nem ciúmes te mereço. Andou o sol na minha rua, cada vez até mais tarde... A ver se pergunta à lua, a razão por que não arde... A ver se pergunta à lua, a razão por que não arde... Bora! Boa! Palmas! Que se consola, que se consola, pá! É aqui o nosso povo em alegria, pá! Hoje foi a mesa dos após! Já vi isto, ah? E está sempre a crescer! Sempre a crescer! Mas já... Mas as coisas... Mas as coisas... Há saúde! Sem saúde... Nada feito! Nada tem sentido! O que vale é que tu... Tratas sempre bem o cantante! O cantante! A mexida é naturalzinha! Ok! Oh mena! Oh mena Pacheco! Olha quem é que está aqui! Olha quem é que está aqui! É a tua irmã! Oh! Ela vai ficar louca! E ela... Ela na... E o cunhado! Olha a tua irmã está a comprar doce falso que ela está a comprar... É a doce verdadeira! Ela está a comprar... Ela está a comprar... É tudo certo! É tudo certo! Olha o doce! O teu doce mena está a sair aqui da mão da Andreia! Está bem! Ó! Bem-vindo senhora mena! Vai! Muito bom! Está pesquinho! Faz de quinta-feira! É... Como que foi? É porque ela... Diz... Ah! Porque quando for já não tem ninguém! Já levou tudo! Os empregantes já levaram tudo! Já a ver! Eu então! Ah! Agora isso é o meu marido! Vamos lá sim! E a senhora estava aqui! O que é o seu nome? Eu, a Dualda Cenária! Também sou a minha conselha! Ah! A Dualda! Portanto, a senhora conta... Há quanto tempo está cá? Estou aqui desde... When do we got here? Jule... Ah! De julho! Julho! No dia 4 de julho! Oh! E vou-me embora no dia 18! E que tal essas férias aqui? As férias têm sido maravilhosas! Têm sido boas! Não há festa! Mas paciência! Mas não há paciência! Mas há mar bom! Há peixinho! Há doce de figo! Há doce de figo! Há doce de figo da Andreia! Há mesmo! Eu já estive aqui várias vezes! Ah! Alguém acho que... Então a senhora... A senhora agora... A senhora agora está-se quase a ir embora! Estava no dia 18! Vamos embora! Há no dia 18! E agora só para o ano! Ah! Ainda tenho aí uns 20 diazinhos! Ah! Também vai! Como é que vai? Não vai no dia 18! É! Parece-me que é! Ah! Então não vai comer! Ah! Mas a senhora há 20 dias antes já veio buscar o doce antes que os gatos! Claro! Que é o que irá-me uns gatos todos os dias! É todos os dias! É todos os dias! Só que depois eu pedi alguém para me apanhar amoras! Que há amor há pouco há amor este ano! É tal igual que uma uva! E foram-me apanhar as amoras e já a fiz na quinta fase! Ah! 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 O doce é bom! Mas a André também é um de swing! Ah! Também sou um de swing! Ah! Eu adoro ver! Que eu também vejo tudo! Ah! Eu vejo tudo! É tudo! Ele só faz coisas bonitas! Ah! Coisas boas! O pessoal consola! E ela adora! Ela adora ir ao YouTube e vê-lo! Ah! Eu acho que toda a gente gosta quando sentar se não sei se faz ouvir! Ah! Já vi o Silva! Olha! Está em tal lugar no YouTube! Ah! Mas já vou! Ah! Ah! Portanto, o seu marido é português ou americano? Não! Ele é mesmo americano! Ah! A mesma americana! Não fala nada português! Ah! Louroverde! Não falam português? Não! 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 Um... Ah! É, foi fanta de boi X Uma espanha muito velhosa. Ah! Que caramelo! Ah! Que cozinhas doces! Ok! Vamos consumir o quem? Vava para fora também! Não! Mention é enfermo! A senhora do Alda precisava frotar um avião para levar tudo o que ela gosta. Mas o que tem? Sabe o que é? Porque quando chega à casa tem que ter isto tudo dentro de um caixote e mandar para o correio para ela. É longe, é longe. E tiveste uma sorte de apanhar aqui o Ivos, que todo dia me perguntam. Ela vai para o juiz Gandhi. Eu agora vou te dar uma foto aqui mais à Andreia, senhora do Alda. E o seu marido. Olha, cá estamos. Olha, vim aqui à Caleta. Olha o que encontrei aqui. Aqui na Boa Vida, pá. O Fernando como merece bem, hã? E vamos aqui beber uma fresca. Ah, Fernando, a nossa saúde. A saúde da saúde da nossa ilha e da quinta do Olatouro. É verdade, é verdade. O Fernando está aqui a gastar os últimos cartuchos que eu passo embora na quinta. Hoje já a segunda. Tenho pena. Tenho pena. Tenho pena de ir-me embora. Tenho pena de ir embora. Mas a vida é assim, pá. Minha rica ilha. Mas os trabalhos continuam. Um gajo também tem que... Cozinhas boas também tem que trabalhar. É verdade. Tem que cuidar da vida. É verdade. Mas para o ano, se Deus quiser, estás cá. Ou antes do ano. Talvez antes disso. Ah, Fernando, toca outra vez aqui. Aguenta, Fernando. Viva a gente. Viva. Viva a Henneken. Ok. A quinta do Olatouro. É no Canadá, pá. Obrigado. Viva a Henneken. Um abraço de saudade. Este amigo da terceira. Viva a Henneken.